Gustavo, onde é possível avançar ainda? Nívia, não existe um perfeito. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos melhorar com mais tecnologia, investindo em mais equipamentos que nos permitam operar com mais segurança e com mais eficiência. Nós temos que investir em treinamento. Quanto mais pudermos investir em treinamento, também podemos obter tanto mais segurança quanto mais eficiência. Nós podemos investir em inovação. Nós podemos buscar novas soluções para substituir soluções antigas que poderiam ser muito boas há alguns anos atrás, mas que precisam ser atualizadas. Nós podemos ter vários exemplos em termos de sempre estar buscando algo mais. Nesse período, nós estamos renovando o curso de atualização de práticos. É chamado ATPR. Nós agora, em 2020, estamos iniciando o quarto ciclo do ATPR. O Brasil é uma referência mundial em relação a esse curso de atualização, que é um curso que é estabelecido pela Organização Marítima Internacional na Resolução A-960. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar esse sistema de atualização de práticos e nós estamos entrando no quarto ciclo. Então, isso sempre buscando inovação. Nós estabelecemos um curso específico para os operadores de Atalaia. Esse curso não havia... Não existe, se a gente for olhar, uma formação específica para o operador de Atalaia. O operador de Atalaia era simplesmente contratado, era treinado dentro da própria Atalaia e ele assumia as funções depois de um ano, às vezes um pouco mais. Hoje, a gente já pode dar um curso específico para melhorar essa capacitação de padronizar a forma com que os operadores das diversas Atalaias estão atuando. Então, isso é uma referência. Nós elaboramos, por exemplo, um vídeo para o treinamento dos mestres e marinheiros das nossas lanchas em relação aos arranjos de embarque e desembarque. Então, é importante que com isso o marinheiro das diversas zonas de praticagem, eles têm padronizado o entendimento de como deve ser estruturado isso. Nós estamos sempre buscando algo novo. Nós estamos sempre querendo que o serviço seja prestado com mais qualidade. Acho que esse esforço nunca vai parar. O Ricardo Falcão, que assumiu agora a presidência, certamente vai dar continuidade a isso com a diretoria dele e os próximos presidentes do CONAPA certamente vão dar continuidade a isso.